E hoje nós estamos aqui com a Mayara Paz, May, bem-vinda, que é coordenadora da comunicação da FEB, da Federação Espírita Brasileira, e coordenadora... Da FEB Cinema, nosso selo recém-criado. Recém-criado, né? Isso é muito legal. Desde o nosso lar 1, vocês já estão com isso ou veio depois? Não, e menino, eu brinco que a gente fez faculdade, mestrado, doutorado, pós-doutorado em um ano e meio, né? Porque foi lançado, a gente aproveitou o ensejo do nosso lar 2. Fomos chamados para falar com a equipe, com o elenco, o workshop, né? E o presidente foi conosco, o João Rabelo também diretou, e lá nós falamos, por que não? Então, aqui, a gente realmente fazer o início oficial desse trabalho, e aí começou realmente a FEB Cinema, né? Então, a gente tem corrido muito, Rafa. Mas só porque eu fiquei com dúvida, vocês foram chamados pelo Wagner de Assis? Não, não, não. O Wagner é um dos nossos parceiros, né? Via cinética, mas nós temos outros vários. Então, a gente aproveitou o ensejo, porque o nosso lar 2 era tão aguardado, tão, né? Porque são 13 anos já, foi 2010. Nossa, passou muito rápido. Então, filme que é muito aguardado, não apenas por espíritas. E a gente aproveitou o marco, né? Vamos, então, aqui, a partir de agora, desse workshop, a gente realmente oficializa a FEB Cinema. E dali, nós começamos, né? A fazer várias reuniões, prospecções, viagens, aprender muito, estudar muito sobre o mercado de cinema, porque é um mercado enorme, enorme, bonito, mas desafiador. E daí, nós realmente começamos a estudar bastante, conhecer muito e fazer várias parcerias. Então, nós temos aí, pelo menos, os próximos 6, 7, 8 anos, eu arrisco dizer, pelo menos um filme por ano. Que massa! Nossa, que legal! E o que você pode contar de spoiler pra gente? Então, vixi! Não me comprometa! Queremos spoiler, queremos spoiler, pô! Vamos lá. Não, na verdade, assim, nós temos o nosso lar, que mudou de data, né? Era agora de 31 de agosto. Passou pra 25 de janeiro de 2024, tá tudo certinho, vai ser lançado. Como eu lhe falei, com muita expectativa. Porque fez 4 milhões de espectadores, né, Rafa? Mais de 70 países. Então, ele foi um marco, não apenas pro cinema espiritualista, né? Não apenas pros espíritas, mas pro cinema nacional. Sim. E foi interessante, eu fui num evento semana, semana, tem uns 2 meses, no Rio de Janeiro, chamado Expo Religião, que eram representantes de cerca de 24 instituições, né? Pra debater sobre a arte e a espiritualidade. E fomos como Feb Cinema. E era interessante como, sério, de diversas religiões, vieram até mim perguntar. Porque eu tinha acabado de sair da cabine, né? Eu tinha visto o nosso lar 2, lá na cabine. Ainda sem os cortes, né? Ainda sem os efeitos. Ah, você viu o tipo o primeiro corte. Foi, foi, foi. Que demais. Foi muito interessante, muito. E, ah, levem lencinhos. É o que eu posso falar. Adorei, é isso? Mesmo, mesmo. Rafa ficou... Que massa. Porque dizem que uma das coisas que hoje em dia... Eu tava lendo uma pesquisa do Telecine, né? Falando sobre o perfil do público consumidor de cinema. E lá apontava que as pessoas não querem tanto spoiler por spoiler. Eles querem um spoiler emocional. Olha que interessante isso. Eles querem saber qual é o sentimento que eles vão ter quando assistir aquele filme. Eu vou ficar feliz? Eu vou ficar triste? Então, eles recorrem não apenas para sites especializados ou críticos. Eles vão atrás de amigos que já viram. Parentes que já viram. Porque eles querem isso. É um pouco do controle da emoção que eles vão sentir ao ver aqui. Achei muito interessante. Então, soltando aqui um spoiler emocional. Vai ser muita emoção em Nosso Lar. Realmente. Eu acho que ficou muito... Trabalho muito feliz. O Nosso Lar 2, ele tá sendo baseado nos... Nos mensageiros. Mensageiros, que é o segundo da vida no mundo espiritual, da coleção. São 13 livros. Então, se tudo der certo, gente, Nosso Lar 2, 3, 4, 15... Vamos ter 13. 13 livros, né? 13 livros adaptados para filme. E tantos outros. Então, Nosso Lar 2 é o primeiro dessa leva de filmes do selo Feb Cinema. Que nós estamos como apoiadores e também na parte de direitos autorais. É isso que eu falo, porque os direitos dos livros... São da Feb. São da Feb. E o Chico doou esses direitos para a Feb, né? Olha, para a Feb, são cerca de 80. E agora a gente tem mais parcerias com outros centros, como o Centro Espírita União. Nós temos com a UEM. Então, a gente tá com mais de 700 livros. E é o que eu brinco nas reuniões, né? Com os parceiros, Disney, Amazon, que a gente tem falado realmente com muita gente. A gente não tem apenas 700 histórias. Dentro de um livro, a gente tem várias outras histórias. Então, imagina o potencial. Porque eu brinco que a espiritualidade é realmente roteirista. São roteiristas de primeira, né? Convenhamos. Que é a história, personagens. E a gente vê, Rafa, que tudo já foi pensado muito além do que a gente imaginava. Hoje a gente tá trabalhando com filmes que a gente nem pensava que chegaria, né? Agora, em 2023, com um selo específico pra isso. E quando a gente vê os livros, quando a gente faz a leitura, a sinopsis pra apresentar pros parceiros, a gente vê como tá pronto. Claro, tem o trabalho de adaptação pra um formato de roteiro. Dali vem, né? Previamente escaleta e aí coloca os personagens. Mas é interessantíssimo como a espiritualidade, de fato, já deixou o material premium, né? Pra gente, só pra gente trabalhar ali. Total. Incrível, incrível. Então a gente busca sempre parceiros que coadunem com a mesma ideia, em termos de pensamento, seriedade do trabalho, né? Porque o nosso foco mesmo é a questão da fidelidade doutrinária, claro, né? Sim, sim. Respeitando a parte artística, né? Liberdade de criação. Então tem sido um trabalho muito bom. Muito desafiador mesmo. Porque a gente não era da área, né? Então a gente foi correr pra estudar, pra entender, pra trabalhar. E tem sido muito bom. Muito bom mesmo. Muito bom.